Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente na sacola de novo Lambatão Vlogs, senhor! O que se sente Quando se mente Na minha cara Já tem uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Quem soube a canta aí? Ah, agora! Olha como eu fico nessa O sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Ah, esse é o gostoso Ah, agora! Agora como eu fico nessa casa Meu sorriso e o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando se mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma soar Eu percebo a cada visita Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Agora como eu fico nessa Eu percebo nessa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser um gostoso